Boa noite, boa noite, boa noite bebês, estou por cá preparando a bonequinha para poder sair, é isso mesmo, preparando a bonequinha para poder seguir viagem, vamos carregar, vamos começar um 2024 diferente, fazendo tudo, todo possível e todo impossível para que tudo dê certo, né, na nossa vida, precisa? Gente, olha só, são exatamente, deixa eu ver, peraí, peraí, 7 horas da noite, são 7 horas da noite e estou por cá, daqui a pouquinho, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, uau, aqui tá agitado hoje, hein, tá, tá agitado demais, olha só, olha só, ó, gente, tá muito agitado para cá hoje, o tempo tá nublado, tá anoitecendo, minha bonequinha tá aqui, aqui, ó, ali, ó, colega cuidando dos freios, né, ontem eu troquei os pneus, tá toda calçadinha, toda novinha, hoje o colega tá aqui, ó, cuidando dos freios dela, arrumando, olha só que top, gente, top das galáxias, para a gente poder seguir viagem com toda a segurança do mundo, né, pois é, essa é a preocupação que o pessoal tem, eu fico meio cismada de mostrar alguma coisa, porque a gente não sabe até onde a gente pode ir, né, meus amores, então a gente tem que fazer tudo com segurança, eu fico meio cismada, então a gente mostra com cuidado, com cautela, não para, aqui a garagem 24 horas, não para, e aí, somos nós aqui, né, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, ha, ha, isso mesmo, gente, meus amores, então, bora, né, sem choro, nem vela, a gente parou um pouquinho aqui, no início de Minas, para poder usar um banheiro, esticar as pernas, porque o dia é longo, tem estrada pela frente, muita, viu, bastante estrada pela frente, e não dá para parar, né, não dá para parar, olha só que dia mais bonito, eita, que é hoje, é hoje, meus amores, bom Jesus do Monte Alto, olha só, top das galáxias, nossa, o dia está gostosinho, hein, ó, amanhecendo daquele, gente, feliz 2024, e papai do céu abençoe cada um de vocês, nesse ano maravilhoso que entrou aí para a gente, já vou ver minha flor, agora, o dia é bem melhor para tudo, né, é bem melhor para fazer vídeo, é bem melhor para escutar música, que é bem melhor para dirigir, é bem melhor para tudo, gente, quando amanhece, olha, hum, você está doido? Eu saí era 2h12 do cliente, estou indo para uma BH, porque BH provavelmente eu encontro minha dupla, se eu não encontrar minha dupla em BH, um cadinho mais para frente ele vai estar, quem aí lembra do Jadson, que o Jadson é minha dupla, vai continuar sendo até quando for feita a vontade de Deus, ô, maravilha, hein, gente, essa Fernandes não tem jeito, né, é buraco demais, é desnível demais, ele tem uns trechos que eles estão até arrumando, só, pelo que eu vi, hum, memória muito, porque o fluxo de carro blend é muito alto, tem que ser muito resistente, viu, pagando a luzeta, Eu só te esqueço assim, anestasiado Tô com frio, vocês acreditam que eu tô com frio? O capacete tá batendo ali dentro Aí não, né? Aí não dá, né? O capacete Para de ser chato Por favor O capacete É, gente É bem assim Tem que tomar cuidado Porque tem uns caras que Sei o que passa na cabeça deles, né? Eles literalmente jogam, né? E você Passa o possível e o possível Para não entrar na traseira deles Tomar cuidado com isso, viu? Muito cuidado Olha, eu tô meio alesadinha Pra variar, viu, gente? Pensa na pessoa que tá meio alesadinha Sou eu Meio alesadinha aqui Eu tô processando Eu estou indo pra Bahia Brincadeira Na verdade Eu tô processando Porque eu acordei No cochilo, né? Eu acordei no cochilo E eu tô meio alesadinha, gente Tirei um cochilinho Pra poder seguir viagem Porque não adianta Brigar com sono Não adianta Querer ser Mais que um cansaço E não vai adiantar Ele vai te vencer Então por esse motivo Eu preferi parar Dormir ali Uns 40 minutos Pra poder Seguir viagem, sabe? Eu acho que Eu fico até mais em paz Quando eu faço isso Quando eu durmo um pouquinho Nossa, pra mim é maravilhoso Renova, sabe? Quando renova Pois é Renova a alma Renova tudo Eu só te esqueço assim Anestesiado A nova música do Molino Ruf Só podia, né? Eu lavei Lavei o cabelo ontem Dei um trato do meu cabelo Antes de ir pra garagem Seguei Vocês precisam ver Fez a porra toda Lá no pátio da garagem Começa a chover Ó a peru Esse é o resultado Do meu cabelo É duro, né? É duro Mas é a verdade Fazer o quê? Gente, hoje é o dia inteiro Dentro de Minas, tá? Dia todinho que Deus Deu dentro de Minas Ó, aqui não tem jeito Acaba pegando na faixa branca mesmo Porque eu tô desviando Desse tanto de buraco, gente Aí acaba não tem jeito Os outros caminhões que eu trabalhei Até tinham o botãozinho Que desligava esse barulho Mas agora esse aqui não tem não Esse aqui não tem o que fazer não Tem que ir assim mesmo Eita que o solzinho tá frenético O solzinho hoje vai tá Ó, daquele jeito Gente, isso é forte, hein? Forte, forte, forte Babies Excelente dia pra vocês São exatamente 6h22 da manhã Que Papai do Céu abençoe Os sonhos de cada um Que esse 2024 venha Pra fazer a diferença Na nossa vida Porque Estamos aí pra isso, né? Pra aceitar as diferenças Que a vida faz Nossa, mas hoje o sol tá Frenético nos meus olhos Meu Deus do céu Você tá doido Mas é isso, tá? Papai do Céu abençoe muito O dia de vocês Posso ter certeza que Vai ter muitos vídeos gravados Eu só vou dar uma Pausinha Porque o sol tá frenético Eu não tô enxergando muito bem O negócio aqui Aí não rola, né? Você tá doido Beijo, bebês Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Beijo, beijo, beijo E que venham muitos mais vídeos Desses lugares lindos Que é Sentido Bahia Daqui a pouco eu tô lá na 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 tal de BH E aí eu faço mais um trecho Pra vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo Até a próxima Tchau, tchau Tchau